Bom dia galera, estou aqui neste momento com o rei das pulseiras, pode passar O rei das pulseiras aí ó, Falcão, diretamente do coração de Itapoca É o rei da pulseira, não tem pra ninguém aqui ó E aí Falcão, tá indo? Tá indo Falcão? Arrumendo? É show papai, é o rei do pau Rei das pulseiras Nosso amigo Falcão, mais de 50 anos Faz o L, faz o L Só presta mesmo o Lula, do PT só presta o Lula mesmo É show papai, tamo junto e misturado Valeu Falcãozão Uai, seu app de vídeos curtos